Meu Deus, passou Cláudio Duarte preso? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao nosso canal Constante Revolução Se você caiu aqui de paraquedas, é a sua primeira vez aqui no nosso canal Aproveita aí, se inscreva aí Deixa o like, comente, compartilhe, ativa o sino pra não perder nem o vídeo nosso, viu gente? É isso aí, não passe sem deixar o like não, né André? Dá bastante like aí no nosso canal Gente, queria pedir desculpa pra vocês, tô bem gripado Eu nem ia fazer vídeo hoje, mas eu achei de extrema importância hoje Preste atenção nesse vídeo O vídeo aí, tem uns vídeos aí que tem uns comentários aí Que não tem nada a ver com o nosso vídeo, não Deve ser vídeo do vizinho Então vocês assistam o vídeo antes de vocês comentarem Acho muito interessante o comentário de vocês Principalmente quando o comentário tem a ver com o nosso vídeo, tá? E eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo Tenho que fazer mesmo, porque parece que não tá adiantando muito Nós estamos recebendo pouquíssimas doações Gente, ajuda o nosso canal Se você puder Não vai tirar daquilo que você não pode também, tá bom? Esses dias uma mulher falou pra mim que ia dar o seu dinheiro Que ia deixar de fazer o quê? Eu falei, não, não faça isso Não, 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 não Eu fico pensando, igual eu falo com o meu filho E falo aqui também no canal Se todo mundo doasse um real, né André? Já ajudaria muito Mas não adianta As pessoas pensam que a gente ganha muito Mas não adianta ficar se clicando Toda vez eu falo isso, né? Fica até chato Então se você puder colaborar O meu pixel, o meu e-mail Tudo minúsculo Tudo minúsculo Tá? Que estará fixado nos nossos comentários Na descrição do vídeo Ou você pode ajudar de outra forma Colaborando, ó Adquirindo as nossas camisetas E aí bora pro céu Que o link também estará fixado Nos nossos comentários Na descrição do vídeo Gente, sou eu mesmo que atendo, tá? Todas as pessoas que clicam no link do WhatsApp É eu mesmo Nós não temos Nós não somos uma empresa Sabe? Que tá cheio de funcionário, não Aqui é eu e o meu filho Nós fazemos tudo aqui Que bênção Que o meu filho abraçou isso, sabe? No começo ele Não queria muito, não Mas graças a Deus Que ele tem feito Tem dado o melhor dele E tem Falado desse Jesus Pros seus amigos Tem feito a diferença E nós estamos aqui Neste mundo pra isso Para fazer a diferença Na vida do outro E na nossa vida Cuidar para que nós não Caímos nas ciladas Do diabo Pra não cair em tentação, né? Sabe que Eu tava vendo esse vídeo Que eu vou mostrar pra vocês hoje Eu tava aqui pensando Falei, nossa Desde quando eu comecei esse canal Eu tenho falado tanto pra vocês Que nós estamos no fim dos tempos Que nós precisamos vigiar Que logo, logo Não vai poder mais falar de Jesus E eu vejo muitos comentários E eu vejo muitos comentários falando Quem são essas pessoas perto de Deus Que elas não vão conseguir Que quem são elas Que Jesus é Que é o Todo-Poderoso E eu concordo Só que tá escrito na palavra Do Senhor Jesus As pessoas pensam Que está com o Senhor Jesus Ainda mais nesses dias atuais Dos fins dos tempos Acha que seria Fácil Acha que seria Eu não sei o que as pessoas pensam Porque eles tentam De todas as formas Como que eu digo Tapar o sol com a peneira Seria isso Acho que mais ou menos isso Amenizar a situação Sabe Eu sei que tem muita gente Que está Congregando E até está nos ouvindo Ou ouvindo a palavra Do Senhor Jesus Estão assustadas Estão com medo E o meu intuito aqui É levar com que você Ame ao nosso Deus E ame incondicionalmente Que não seja por medo Porque o medo Gente Ele intimida O medo Ele nos incapacita Eu acho que Assim Quem vai Quem tipo Acho que Tá com Jesus Só que No coração dele Ele tá por medo Eu acho que Você acha que ele Ardou o reino dos céus? Filho Dificilmente Uma pessoa que vai por medo Ela permanece Até o final Nós temos vários casos De pessoas conhecidas No meio cristão E que você vê nitidamente Que elas mesmo Não fui eu que inventei Pessoas famosas Como Andressa Oraque Como J.A. N. pessoas Elas Deixam bem claro Que elas estavam ali Por medo Sim E olha só Onde elas foram parar É Onde Andressa Não permanece O medo Não permanece Agora O amor André O amor Faz com que a gente Muda histórias O amor humano Já é assim Um grande exemplo É eu e você Meu filho Quando você veio Na minha vida E você mudou Gente Pra quem não sabe Meu filho é adotivo Tem 14 anos Peguei ele com 3 meses E ele mudou A minha história de vida Então imagine O amor Ao Senhor Jesus O que ele não é capaz De fazer Na nossa vida Então a gente vai fazer Não é por medo Por obrigação Mas por amor A gente acaba renunciando Então É bem linda Aquela palavra que diz Buscai primeiro O reino dos céus E as demais coisas Serão acrescentadas Então busca primeiro Esse amor Busque esse Jesus Porque o medo Ele vai te parar Em algum momento Ah vai Pastor Cláudio Duarte Dificilmente Alguém que não o conheça Pra quem não sabe Pastor Cláudio Duarte Ele prega Mais para casais Sexualidade E ele prega Muito brincando Fazendo com que Os outros dão gargalhada É o jeito dele pregar Condenado por alguns E alguns outros a favor Eu particularmente Amo a forma que ele aborda Porque tem alcançado Duvidas É o que eu sempre falo Que nós precisamos Nos adequar Mas nos adequar Diante da palavra Do Senhor Jesus Sabe? Tem gente que está Se adequando demais Ao mundo E fora da palavra Do Senhor Jesus E aí quando vem Um pastor Que se adequa Mas que está Diante dos princípios Bíblicos Ah! Recebe uma chuva De críticas Só que o assunto Hoje é muito sério Gente eu não sei Se vocês Viram esse vídeo Eu não sei Se vocês estão Sabendo disso É algo Que eu tenho certeza Que vai mudar A sua vida hoje Assista esse vídeo Aí do pastor Cláudio Duarte Nós já voltamos A nos falar Eu não sei Se você tem acompanhado As coisas Que estão acontecendo Mas eu confesso A vocês Eu nunca vi Numa velocidade Tão grande Eu estou vestido Assim de pastor Que hoje eu preguei De manhã No café de pastores De São Paulo Certo? Amanhã de manhã Prego no café de pastores De Balneário Camboriú Em Santa Catarina Porque eu me tornei Presidente do Conselho De pastores do Rio de Janeiro Do Comércio Mas preste atenção Hoje eu estive com o ministro Da infraestrutura Lá em São Paulo Ouvindo as coisas Percebendo as coisas Eu nunca vi Um aceleramento Tão grande Tão grande A igreja vai viver Daqui uns dias O melhor momento dela A igreja vai viver Um momento extraordinário Você sabe por quê? Porque vão persegui-la Porque vão fechar as portas Da nossa igreja Porque vão nos impedir De falar de Jesus Porque não vai caber mais Crente misturado com cristão O anjo vem Para tirar o joio Do meio do trigo Não vai ter lugar Para a crente meia boca Você está entendendo? A seleção está sendo estabelecida Essa é a grande verdade Nós estamos sitiados O comunismo chegou De uma tal forma Eu já falei isso aqui Hoje eu ouvi isso de novo Estão me chamando Me chamando Porque eu tenho Uma rede social Um pouquinho maior De miliciano digital Deixa eu falar uma coisa Assim a hora Que a chapa esquentar Se hoje a turma Já está Qualquer coisa Que você fala Para a pessoa Ela vai embora Nossa O pastor foi grosso O grosso é o satanás Eu sou um dom Então igreja Vou falar uma coisa para você Até eu estou falando Comigo de madrugada Olha Cláudio Ora meu filho Ora Cláudio O olho fala Dorme Cláudio Olha Cláudio O satanás vai ser solto Ele está preso ainda O maluco Está comandando tudo Do presídio Segundo a Bíblia Ele vai ser solto E aí eu quero ver Gente vai ser o maior barato Eu queria estar na porta Do inferno Só para ver As pessoas chegando Nossa você aqui Nossa legal Ainda bem que não vou estar sozinho Trouxe maior Você está rindo Mas o assunto é Gente Jesus está voltando Aliás eu acho que ele já saiu Pelo andar da carruagem A igreja meu irmão Ela vai nadar de braçado Vai ser maneiro Ver a gente sendo preso Pensa Eu lá Preso Porque eu vou Eu não tenho outro jeito Você fala assim Negue Jesus Eu falo não vai rolar Você vai ser preso Vai prender seus filhos Falei fala com Deus Que é filho dele Antes de ser o meu Não cabe mais não gente Bota seu joelho e boca no pó Vamos ter intimidade com o eterno Para a gente ter força Porque a turma está vindo De voadora Com os pés nos peitos da gente Se você souber O que essa turma está preparando Eu não gosto nem de falar Que já virou o apocalipse Na igreja recomeçar Mas vou falar para você Não brinca não Provavelmente daqui uns dias Eu não vou poder falar mais isso A hora que me proibirem De ter rede social Eu venho aqui falar com vocês Escute o que eu estou falando Ah pastor Não pode Bloquearam a rede social do Trump Bloquearam a rede social do Luciano Hang Eles bloqueiam o que quiser Você está entendendo? Pastor está botando medo Vou dormir de luz acesa Hoje Não O satanás está aí Estou falando sério Certo? Então não dá mais Para ter crente ultrapassando limite Aqui vivendo de qualquer jeito Pulando o muro Falando palavrão Adulterando Não orando Não dá nada Não dá mais Pastor nós vamos virar Igreja da restauração A gente vai virar o que tiver que virar Sembreia de Deus Vamos embora Bota Sai com brindas Irmãs para de cortar o cabelo Infeliz Tira os brincos Esse tempo requer de nós santidade Sem santificação Ninguém verá a Deus Não dá para brincar Olhe pelo nosso Brasil Olhe pelo nosso Brasil Olhe pelo nosso Brasil Por nossa nação Por quê? Porque nós vamos comendo a árvore da vida Sim ou não? Sim ou não? Claro que vamos Nós estamos com Jesus Mas nós temos que nos preparar Para aquilo que está acontecendo Meu Deus Pastor Cláudio Duarte Preso Um cara que Vem pregando Com tanta Sabedoria Com palavras Tão assim Como que eu digo Espontâneas Na brincadeira Então imagine eu O que será de mim Que venho aqui Falo do pecado Imagina esses pastores Que batem de frente Porque querendo ou não O pastor Cláudio Duarte Ele fala mais assim Brincando Fazendo Descontraindo Então você imagina O ponto que nós estamos chegando Só que tem pessoas aí Que estão levando tudo a brincadeira Gente até o pastor Vagnão Que há um tempo atrás Falava Gente para de ficar Pôndo medo Falando do amor de Jesus Ele fez um vídeo Concordando com O pastor Cláudio Duarte E esse tempo Que o pastor Cláudio Duarte Está falando Dessa perseguição De Olha só Ele ainda citou O presidente Presidente dos Estados Unidos Quem somos nós então Por que que com nós Por que que com você Será diferente Você ainda vai continuar aí Falando não Que isso não vai acontecer Porque Deus está à frente Deus está à frente Mas a Bíblia sagrada É uma palavra Que não volta atrás E você está querendo mudar Essa Bíblia sagrada Talvez a favor próprio Eu vejo muita gente Falando assim Ah No Eu também Viu gente Não é só as pessoas Não eu Inclusive eu Uma vez eu falei assim Ai vamos morar Numa chácara Para quando Caso O arrebatamento Seja depois Da tribulação Para a gente passar Na tribulação Morando lá no sítio Que a gente não vai Passar por problema Quem disse que não Se a palavra do Senhor Jesus Diz Ai daqueles que estiverem aqui Para a grande tribulação Você acha que Seu cabeça vai falar Nona vai colher verdura Vai comer É Sendo que não vai ter chuva Vai ter seca Eu já disse Para um monte de gente Mostra que No rio vai ter Não vai ter animal Vai ter Está tudo morto Essas baleias Tubarão Tudo Vai ter uma seca enorme Nós precisamos André Confiar no Senhor Jesus Servir ao Senhor Jesus Mas com sabedoria Né Porque O tempo Disso que você pensa É agora Não é para depois Não é na tribulação O tempo de você Fazer tudo isso Né É agora Para que você não passe Por essa Grande tribulação Porque eu vou te falar A verdade Não vai conseguir Muito raro Claro que vai ter Um ou outro Mas eu não quero estar aqui Você quer estar aqui Para a grande tribulação Você quer estar aqui Para a grande tribulação Passar fome Passar sede De ficar todo dia Fugindo Senão você é morto Vale a pena Gente Sabe Esse vídeo Hoje É para que você Reflita Que você Faça uma reflexão Porque A vida com Jesus Ela não é Sem graça Quanto as pessoas Pintam não Porque Eu vejo Tanta gente Hoje Eu estando aqui Desse lado Né Com Jesus Cristo Eu vejo Eu vejo a minha vida No passado Eu vi Quanto eu era infeliz E eu vejo Essas pessoas aí Gente Eu vejo Cada situação Que eu estou vivendo Hoje Que eu estou passando Como vocês sabem Eu estou ajudando pessoas Eu vejo pessoas Passando por problemas Assim Que elas não estão Se dando conta Elas acham Que elas são felizes Elas vivem Como se não houvesse amanhã Exemplo Várias pessoas Que se drogam Que usa hoje Como se não houvesse amanhã E parece que a alegria Dessa pessoa Está ali naquela droga Eu falo Gente Será que essa pessoa Não está percebendo O quão infeliz ela é O que que essa pessoa Ainda acredita Que ela é feliz Eu vi uma frase Que bate bastante Com isso Que Para todo pecador E para todo pecado Só nos sentimos impuros Quando o pecado Já está sendo feito Já foi feito É Na hora que está fazendo A gente não sente Oh meu filho É verdade Quando passa Que nós nos sentimos sujos É verdade Filho É verdade É algo que eu lembrei Agora que faz bastante estilo Só que Você falou que não tem amanhã A pessoa que usa a droga Só que amanhã Ela vê que a vida dela Está arruinada E ela quer voltar atrás Só que não tem como Ainda tem Hoje tem Mas amanhã não vai ter Amanhã pode não ter E quantas pessoas Estão perdendo as vidas Estão deixando para amanhã Gente E o negócio é tão sério Tão sério Que a maioria dessas pessoas Que estão perdidas no mundo São pessoas conhecedoras Da palavra de Deus São pessoas que falam de Jesus São pessoas que estiveram na igreja São pessoas que até falam Não, meu final Eu quero ir voltar para Jesus Eu quero o Senhor Jesus Mas estão sentindo fraco Sabe? E às vezes a gente quer Tentar ajudar Mas a forma que Essas pessoas querem ajuda Parece que não agrada Elas querem uma ajuda Mas a ajuda delas É dinheiro Vê se tem lógica isso É, como que você pode Aí você é visto como Eu não dou dinheiro Como que você pode confiar Dando dinheiro Quer um prato de comida Leandré Foi igual essa semana Eu falei Não, dinheiro eu não dou Você me perdoe Dinheiro eu não dou Eu dou um prato de comida É a mesma coisa que você Jogar a pérola aos porcos Não adianta, né filho? Se for dar prato de comida Aí sim Agora dinheiro É, se dar dinheiro Para uma pessoa que usa droga Não vai valer a pena Não faz sentido Até um pastor, né Que ele prega muito Sobre casamento Sobre vida sentimental Sobre transformação na família Vem publicamente dizer Que estamos no fim Que a perseguição Já vai começar Que logo, logo Nós não vamos estar aqui Para falar com vocês Como tem vários canais Aí sendo derrubado Mas as pessoas insistem em Dormir ou acreditar Naquilo que lhe convém, né Achando que Vem tão Deus Aquilo que eu falo As pessoas Hoje nós vivemos A era do Deus Criado por si E isso não é Só quem não é cristão Não Até os cristãos Eles criam um Deus E aquele Deus Acabou Tanto que tem um Tem um Deus Que é só para a vida financeira Tem um Deus É a mesma coisa Que antes no Egito Tinha um Deus Para cada coisa Um Deus que dava dinheiro Outro Deus que dava Prosperidade nas terras Outro Deus que dava Roupa bonita E o povo não está vendo isso O povo está dormindo Pô, porque Para que crer então, né Crer entre aspas Não é melhor ser ateu logo Do que ficar Criando um Deus na cabeça Ficar sujando O Deus que lhe convém O Deus que me satisfaz, né Filho É Não pode Talvez você esteja Brincando demais Levando a brincadeira demais Esperando demais Acreditando que Ah Deus não vai me deixar de fora Porque ele conhece O meu coração E ele tem batido Na porta Todos os dias Tem falado contigo Todos os dias Eu queria só entender Qual vai ser a desculpa Lá no final De tudo isso, né Porque a chance É hoje É agora É agora Porque amanhã Pode ser Tarde Demais A vida Ela é É um sopro No piscar de olhos Tudo acaba Tudo Acaba Tudo é passageiro Tudo é É rápido No piscar de olhos O pérfilo de mais De mais diante Daquilo que o Senhor Jesus Tem preparado Para aqueles Que o amam Que o amor E o amor do Senhor Ele é superior A todo o amor Que você já vivenciou Na sua vida O livre-arbítrio Está aí Chegou a hora De você Tirar a venda Dos seus olhos E firmar Naquilo que Precisa ser firmado Parar de Achismo Parar de Criar em carros E cavalos Parar do eu Dizer Senhor Se o Senhor é aquilo Mesmo Se o Senhor é aquilo Que aquilo Está aqui Se esvazie Se esvazie Não vai cheio Não Não vai cheio Não Se esvazie Falei Eu me esvazio Para que ele enche Até transbordar Ei Bora pro céu Bora Bora pro céu Tchau